Posto D. Pedro e Pozo Alegre Essa é a conhecidíssima seriema Como ela é bonita Vai voar, esse bicho voa Não vou fazer ele voar não Deixa ele ir, coitado Diretamente do posto D. Pedro e Pozo Alegre Esses animais aí De enfeite aí no pátio Essas aves Isso aí Um abraço aí para meus amigos Pessoal que conhece aqui o posto D. Pedro e Pozo Alegre Quem não conhece seja bem vindo Para abastecer o Seu velho de guerra aí Abastecer o truque Bom dia Uma boa noite Uma boa tarde A todos Tchau 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 Tchau